Tapa a rádio. Peraí, peraí ó, limpa a rádio só pra falar um negócio importante, tá todo mundo na rádio prestando muita atenção? Eu já passei. Tá, o Voz não cola mais com a gente, tá bom? É isso. É, não deu pra chamar na reunião ali, mas é isso. Eu posso falar uma coisa pra vocês agora? O Voz. Posso falar, Dante?